Olá, olá, bom dia, buenas tardes e boa noite. Esse é mais um episódio do Entre Linhas. Eu sou o Vitor Hugo Batista e a obra de hoje é Morte e Vida Severina. Dele, ele mesmo, João Cabral de Melo Neto. Por aqui não tem nenhuma resposta do que vai cair no vestibular, mas eu te digo que tem bastante spoiler do livro e muita informação por trás da história, que pode te ajudar lá na hora de fazer a prova. Pra quem não viu os outros vídeos ainda, clica aqui no quadradinho que vai aparecer e coloca essa playlist pra tocar, você não vai se arrepender. E como já é de praxe, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar as redes sociais dessa sua futura universidade. Já tô aqui só no pensamento positivo pra vocês. Bom, pro vídeo de hoje eu bati um papo com o Otto Wink. Ele é professor universitário de literatura e pesquisador também. Então, bora pra mais um vídeo? Morte e Vida Severina foi publicado quase no meio do século XX. O mundo tinha saído recentemente da Segunda Guerra Mundial. Na memória, ainda havia a lembrança da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki e a sensação de que a vida é passageira. Aqui pelo Brasil, o Estado Novo havia chegado ao fim com a queda de Getúlio Vargas em 45. Mas em 51, com a ausência de novos líderes, Getúlio volta ao poder através das eleições diretas. Esse segundo momento de Getúlio na presidência, que durou cerca de três anos e meio, foi marcado por muita corrupção e descrédito e terminou com seu suicídio em 54. Com sua morte, o Brasil teve três sucessores que ocuparam a cadeira da presidência da república até 1956, quando o Juscelino Kubitschek foi eleito e toda aquela famosa política dos 50 anos em 5 aconteceu. Depois disso, Jânio Quadros foi eleito, exerceu o cargo por 206 dias e renunciou. Quem assumiu foi João Goulart, o Jango, numa época extremamente marcada pelo conservadorismo e que culminou no golpe de 64 e no início da ditadura militar. A obra de hoje está inserida no contexto do modernismo brasileiro, como o Sagarana, que a gente já falou antes. Morte e Vida Severina surgem na geração 45, composta por escritoras famosas como Clarice Lispector e Lígia Fagundes Teles. É aqui também que temos poetas como Ledo Ivo, Domingos Carvalho da Silva, Péricles Eugênio da Silva e Jair Campos, nomes pouco lembrados, mas que compõem essa variedade de vozes. É uma geração que nega a herança modernista das primeiras gerações e volta a utilizar uma poesia com metro, com formas fixas e um tom grandiloquente e metafísico. Tem todas aquelas questões sobre o predomínio do existencialismo, da reflexão sobre o mundo e tudo mais. A poesia volta a lidar com temas tradicionalmente poéticos, a noite, a lua, as aflições humanas, a solidão, a angústia, a busca de respostas sobre o mundo e foge um pouco dos temas sociais. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas, o amor comeu metros e metros de gravatas, o amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus, o amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. Quando a gente pensa na poesia brasileira do século XX, João Cabral de Melo Neto é considerado por muitos estudiosos literários um dos mais influentes desse período. Principalmente porque traz uma perspectiva mais objetiva da poesia, uma novidade até então. Ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1920, em Recife, em uma família da elite nordestina, e no caso dele, pernambucana. Ele teve acesso ao melhor da educação ocidental, mesmo que vivesse num território periférico, como o Brasil e o Recife eram considerados naquela época. Na Fazenda dos Pais, ele estava em volta de trabalhadores e pessoas que transmitiam a poesia oral e popular do Nordeste, como o cordel, os cantadores, os repentistas, que vão ser uma porta de entrada no universo literário que João Cabral futuramente vai ocupar. Na adolescência, ele começou a se interessar por literatura mesmo, de fato. Mas ele não queria ser poeta, não. Ele queria ser crítico literário pra descascar alguns autores e obras por aí. Mas nessa época, ele tinha seus 17 anos e não tinha tanta bagagem e conhecimento pra isso. Foi aí que ele decidiu escrever poemas pra acumular experiências e depois se tornar o crítico literário que ele tanto queria ser. O resultado da história, a gente já sabe, né? Ele não se tornou um crítico literário de coisa nenhuma. Mas isso é uma característica definidora da sua poesia. Ele escreveu com bastante densidade reflexiva e metapoética. Aos 22 anos, ele se muda pro Rio de Janeiro, com a família, e publica seu primeiro livro de poemas, Pedra do Sono. Muitos dizem que ele é um poeta sem sentimentos, que matou o lírico e escreve de forma dura e concreta. Tanto é que ganhou o título de poeta, engenheiro e arquiteto das palavras. Ele chegou a dizer em uma entrevista que seus poemas eram trabalhados arduamente, uma poesia cerebral. Essa particularidade dele causou uma ruptura na literatura brasileira e inspirou muitos escritores ali na segunda metade do século passado. Em 1945, ele começa a trabalhar como servidor público e, nesse mesmo ano, ele se inscreve num concurso do Ministério das Relações Exteriores e passa a ser um dos integrantes do quadro de diplomatas brasileiros. Olha que chique. Ele atua em vários países ao longo de 42 anos, como Espanha e Portugal, durante todo esse período como diplomata. E durante todo esse período como diplomata, João Cabral não deixou de escrever, não. Pelo contrário, a maioria das suas obras foram escritas enquanto ele ia de um país e de uma cultura pra outra. Que é possível da gente observar e perceber alguns desses cenários nas suas obras. Outra característica curiosa da vida de João Cabral é que ele tinha muita dor de cabeça. Pois é, ele era o verdadeiro garoto enxaqueca e chegou até a dedicar um poema à aspirina que ele acreditava já ter tomado alguns milhões de comprimidos. Ele falava que não conseguiria ter vivido se não fosse por isso. Bom, e através de alguns biógrafos, a gente sabe que ele tinha depressão, mas ele tinha uma resistência muito grande pra se medicar de forma correta e a tomar antidepressivos, porque ele achava que isso ia matar o lado poético dele. E talvez seja por esse motivo que ele sentia tanta dor de cabeça. Daí, em 1987, depois de muitas carimbadas no seu passaporte diplomático, ele volta a morar no Rio de Janeiro. Passados três anos por ali, ele se aposentou da sua carreira como diplomata e mais ou menos nessa época, ele passa a sofrer com uma cegueira e se recusa a escrever porque ele dizia que era preciso enxergar pra poder compor um verso e colocar cada palavra no lugar certinho, tudo milimetricamente estudado e calculado. 9 de outubro de 1999, aos 79 anos, João Cabral sofre um ataque cardíaco e morre no Rio de Janeiro. Morte e Vida Severina é, sem sombra de dúvidas, a obra mais conhecida de João Cabral de Melo Neto. Publicada em 1955 e com o subtítulo Alto de Natal Pernambucano, o texto foi escrito originalmente pro teatro, mas acabou não sendo encenado. Nessa época, ele ia lançar Duas Águas, uma reunião de sua poesia completa até então, mas o livro tava meio magrinho. Foi aí que ele decidiu acrescentar esse alto, que já tava pronto. Ele só tirou as marcações típicas do teatro, como o nome dos personagens e a descrição dos cenários. O poema conta a trajetória de Severino, um retirante que faz um longo caminho da Caatinga até o Recife e durante essa viagem outros Severinos aparecem, mortos, por bala, por fome, doença e miséria. O nome próprio Severino é qualificativo, é morte e vida Severina. É a vida Severina, a morte Severina. A morte do Severino é uma morte Severina, que atinge milhões ou milhares de Severinos. Então, esse Severino vai descendo, vai passando pela Caatinga, a Gréste, Zona da Mata, vem lá de cima aquelas terras muito secas, muito árida, calva, para usar um adjetivo muito caro ao João Cabral nesse poema, e vai encontrando regiões menos secas, né, mas, assim, a fome, a miséria e a morte ele encontra sempre lá da Caatinga, lá da Serra, passando pela Caatinga, a Gréste, Zona Mata, até a periferia do Recife, até o cais, até a foz do Recife, do rio Capibari. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza, de doença, que é morte severina, ataque em qualquer idade e até gente. Eu sou nordestino, compreendo? O nordestino acho que é muito mais marcado pela paisagem e pela paisagem humana onde ele vive, compreende? Porque como é uma região sofrida, compreende? Quer dizer, é uma região, a miséria dá-me os olhos, eu tenho a impressão que nenhum nordestino é indiferente ao meio em que ele vive ou em que ele se criou, compreende? Em vez de fazer uma poesia me apiedando dessa gente, eu tenho a impressão que é mais efetivo, compreende? Eu mostrar a desumanidade dessa coisa fazendo ela grotesca, compreende? No final, está ali, o severino já bem desanimado, ele sofreu morte, ele se pergunta, não é melhor eu pular fora da ponte e da vida? Aí, de repente, encontra ali o morador daqueles mocãs ali do Mangue do Recife, o mestre Carpina, de repente, anuncia, ele dialoga com o mestre Carpina, o mestre Carpina argumenta, apesar de todo o sofrimento, dor e miséria, vale a pena lutar, vale a pena resistir. Prestar atenção no gênero, o título é Alto de Natal Pernambucano, o diálogo com o gênero dramático teatral do alto, que era uma peça de um ato só, uma peça religiosa, moralizante, que surge na Espanha e Portugal para o século XIII, XIV, atentar para o próprio João Cabral, que surgiu na geração de 45, ele se distingue dessa geração justamente por não fazer, é uma poesia metafísica, piegas, o João Cabral é um cara que não usa, usa raramente, paricamente, no começo o verso livre, mas ele não tem uma fixação pela forma fixa. O Brasil da época era o Brasil, de certa forma, dominado pelo latifúndio. O Brasil de hoje é o Brasil dominado pelo banco e pelo latifúndio, talvez o banco na frente e o latifúndio depois. mudou muitas coisas no Brasil, mas a concentração de terra, a estrutura social continua altamente excludente. Então, é uma pena, eu gostaria de estar lendo esse poema aqui, analisando, uma coisa do passado, poder falar assim para os meus alunos, olha, o Brasil era assim, ele já foi assim, mas infelizmente não, o poema continua tocando por duas coisas, porque ele é forte, é bonito o poema, um drama humano fortíssimo. E outro motivo porque continua atual, essas coisas, esses severinos e severinas continuam migrando e agora não morrem apenas de fome, mas morrem de bala. Na época também morriam de bala, ele mesmo fala que a vida severina é aquela que se morre de emboscada antes dos 20. Então, continua acontecendo, severinos e severinas com outros nomes continuam sendo mortos, morrendo de fome, mortos apenas no interior do Brasil, mas também, sobretudo, nas capitais e nas periferias das capitais brasileiras. Por ser uma obra mais recente, Morte e Vida Severina inspirou muitas outras produções no cinema, no desenho e na música e eu selecionei algumas delas para vocês. Em 1981, a Globo produziu um especial inspirado no poema. O filme foi gravado em 20 dias em regiões da Bahia e de Pernambuco e conta com a participação especial da cantora Elba Ramalho. A produção conquistou o Emmy Internacional na categoria Arte Popular em 82. ... da Maria do final de Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Seis Maria. Como então dizer quem fala ora vossa senhoria? Morte e Vida Severina também ganhou os quadrinhos pelas mãos do cartunista Miguel Falcão que depois foram adaptados para uma animação 3D em 2010. Os desenhos em preto e branco se inspiram na aridez das palavras e preservam o texto original escrito por João Cabral em 56. ... da Serra da Costela Limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais cinco havia com o nome de Severino filhos de tantas marias mulheres de outros tantos já afinados a carias vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. É isso gente já tamo na reta final né? E aí como estão se sentindo tá batendo aquela ansiedade mas calma não se desesperem que a gente tem mais dois vídeos aí pela frente mas comentem aqui embaixo como tá sendo esses últimos momentos antes do vestibular. eu vou ficando por aqui em mais um vídeo concluído então até o próximo tchau tchau foi let's que let's foi sobre as reflexões tá é dia de feira sexta ele se tornou um crítico volta um pouco é dia de feira pedra do sono o travesseiro tchau ele se tornou tchau 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 tchau